O que é o Senhor? O Antigo Testamento Se você tem alguém do lado que não tem a palavra do Senhor Leia com ele aí na sua Tem também a telinha Livro de Ezequiel Capítulo 47, amém? Diz assim, versículo 1 Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo E eis que saiam águas de baixo do limiar do templo Para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente E as águas vinham de baixo do lado direito da casa Do lado sul do altar Ele me levou pela porta do norte E me fez dar uma volta por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente E eis que corriam as águas ao lado direito Agora versículo 3 47, 3 Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados E me fez passar pelas águas As águas que me davam pelos tornozelos Mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos lombos Mediu ainda outros mil E já era um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas tinham crescido Águas que deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar Até aqui, por enquanto Feche seus olhos um pouquinho Para nós pedimos agora Total graça do Senhor para as nossas vidas É necessário que Tanto eu como você Você que nos visita Todos nós Estejamos na presença do Senhor E possamos estar assim Pai, fala o que tu queres realmente comigo Me deixe entender o teu recado Amém? Olha só, o rei dos reis O soberano Deus Tem um recado para mim Tem um recado para você É uma mensagem Amém? Então só precisa que você Entenda, que eu entenda Que nós estejamos com os ouvidos abertos Com o coração aberto Com a mente aberta Sem pré-julgamento Sem, ah, eu já sei Eu já estou sabendo Não, vamos abrir todos nós O coração aberto O coração para ouvir Aquele que sabe todas as coisas Aquele que conhece cada um E de acordo com o que você está passando Individualmente Ele pode falar com você De acordo com o que você está passando Só você Que coisas que só você sabe Ou coisas que você está passando Que nem que você sabe Ele sabe E pode falar com você Falar comigo E nos deixar totalmente diferentes Do que entramos Então agora Abra o seu coração Abra o seu coração Vamos pedir ao Senhor Que tenha total acesso Às nossas mentes Aos nossos sentimentos Aos nossos corações Amém? Pai amado Eu te agradeço Por esse momento Senhor Estamos aqui Na tua presença Te agradeço Por cada um Que aqui conseguiram chegar Senhor Sabemos Que houveram Muitas lutas Para alguns Chegarem aqui hoje Mas Os teus anjos Estavam ali Senhor Os ajudando E foi vencido As batalhas necessárias Para eles estarem aqui Senhor Obrigado Porque Alguns venceram Senhor O desânimo Outros venceram A enfermidade Outros venceram A falta de condições Outros Senhor Venceram Humilhações Outros venceram Sua própria carne Senhor E estamos aqui Estamos aqui Senhor Nesse dia Então vem Espírito Santo E fala Conosco Fala Através Senhor Dessa palavra Eu não quero dizer Nada de mim Senhor Mas que seja 100% O teu Espírito Santo A se manifestar Nesse lugar Em nome De Jesus Para tua honra Senhor E para tua glória Amém Podemos assentar um pouquinho Olha só O profeta Ezequiel Recebeu essa Visão maravilhosa De Deus Deus estava querendo Como foi falado Aqui agora há pouco Dar um recado Né Dar um recado Para Ezequiel Que esse recado Chega para nós hoje E esse recado Veio através De uma visão E nessa visão Ezequiel Via um anjo E esse anjo O levou Para fora Daquele lugar Para fora Daquele templo Fez ele dar Uma volta Ali Para que ele Entendesse Entendesse A situação Não basta Só nós Abrirmos Nossa mente Nosso ouvido Para o que o Senhor Quer Falar para nós É necessário Que nós O Senhor Quer que nós Entendamos Que o nosso Entendimento A nossa consciência Esteja Junta Com a nossa fé Amém Não é só Eu creio Eu creio Amém É maravilhoso Crer Independente Do que está acontecendo Mas tem coisa Tem hora Que o Senhor Quer que você Entenda A sua consciência Amém O Senhor Quer que você Tenha fé Que você Seja aquele Capaz Se o Senhor Mandou Eu me atiro Eu me jogo Eu faço Não importa Amém Que benção Isso Tem hora Que o Senhor Quer que você Também Esteja consciente Do que ele Quer com a sua vida Tem hora Que ele Quer que você Entenda E aqui o anjo Estava tentando Fazer Ezequiel Entender A situação O anjo O levou Ali Aquele templo Nessa visão E fez Ezequiel Rodear Aquele templo Fez ele Olhar Do lado De fora E da entrada Daquele templo Bem na entrada Ele estava vendo Sair uma água Daquela entrada Estava saindo Uma água E o anjo Levou ele Para que ele Visse isso Estava saindo Um veio de água Estava úmido Estava correndo Água Sabe quando começa A minejar Quando forma Aqueles veinhos De água Não é muita não Mas estava começando Ali Então ele levou Para que ele Visse isso Essa água Seguia um curso Seguia um rumo Tinha um objetivo Apesar de ser pequeno Tinha um objetivo Aí no versículo Versículo Aqui no versículo Dois Versículo dois Vamos ler novamente O versículo dois Ele me levou Pela porta do norte E me fez Dar uma volta Por fora Até a porta exterior E olha Para o oriente E eis que corriam As águas Do lado direito Versículo três agora Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel De medir Uma fita Métrica Uma fita métrica Um metro Uma trena Tinha ele lá Esse cordel De medir E esse cordel De medir Mediu mil côvados E me fez Passar Pelas águas Mil côvados Ele mediu Quinhentos metros Não é aí? Está escrito aí Em algumas traduções Quinhentos metros Mais ou menos Ele mediu O anjo mediu Ele seguiu Aquele curso Daquela água Que estava saindo Ali do templo Está dando para entender? Tinha um templo Aí estava saindo uma água Da entrada E estava tomando Um rumo E seguindo aquela água Quinhentos metros Foi medido Quinhentos metros Adiante Seguiu aquela correnteza Seguiu aquele veio De água E quanto mais ele andava Tanto Ezequiel O anjo já sabia Mas Ezequiel Estava entendendo Que quanto mais ele andava Mais essa água Ia aumentando Ia subindo Ali tinha pouquinho Mas quando Quinhentos metros Olha só o que aconteceu Quando ele mediu Esses quinhentos metros Versículo 3 Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão o cordel De medir Mediu mil côvados E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos tornozelos Onde que é o tornozelo? Aqui, né? Esse ossinho aqui? Embaixo, né? As águas estavam ali Pelos pés De Ezequiel A água estava Por aí Versículo 4 agora Mediu mais mil côvados Mais quinhentos Mais quinhentos E me fez E me fez passar As águas Águas que me davam Pelos joelhos Ou seja Ele ia seguindo Cada quinhentos metros A água ia subindo A primeira vez No tornozelo A segunda vez No joelho Será que continuou subindo? Vamos ver Versículo 4 Ainda? Não, não, não Águas que me davam Pelos joelhos Mediu mais mil côvados Mais quinhentos metros Versículo 4 E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos Lombos Mediu ainda Outros mil E já era um rio Que não se podia Atravessar Era um rio que só Anado Aí quando já deu Esses Mil quinhentos metros O tornozelo Mil metros Já estava no joelho Mil quinhentos Na cintura Dois mil metros Já tinha se tornado Um rio Na linguagem de hoje Diz assim Finalmente mediu mais quinhentos metros E o rio era tão fundo Que não podia atravessar Era fundo demais Para atravessar A não ser Anado Aí ele deu uma parada E puxou o papo de novo Com esse que é Vamos lá Versículo 6 Vamos lá Vamos tentar entender E me disse Viste isso Filho do homem Então me levou E tornou a trazer A margem do rio Quanto mais ele caminhou Mais foi ficando Fundo Aquela água foi aumentando Até se tornar Um rio Um rio que não dava mais Para ele Os mil e quinhentos metros Estavam aqui Depois mais quinhentos Já se tornou um rio E ele não podia mais Não dava mais Pé Ele tinha que nadar Ou seja Ele foi entendendo isso Deus quer falar conosco Deus quer falar com você Que existe também Um veio De água Que parte dele Para que você siga Existe uma água Que você tem que Um veio de água Uma direção aí Que você tem que seguir Existe um veio de água Brotando de Deus Na sua vida Amém Tem algo acontecendo Tem uma água aí Em movimento Tem uma situação acontecendo Ezequiel Talvez não estava percebendo Mas o anjo Foi lhe chamando atenção Muitas vezes Deus faz tantas coisas Para nos chamar atenção E até a ficha cair Às vezes demora um pouco Mas o Senhor está Nos fazendo hoje entender Ele quer que nós entendamos Amém Que nós conscientemente Entendamos Você Eu posso ver Você pode ver Deus quer que Você veja como Ezequiel Deus quer que Você continue Assim como ele Nesse veio d'água Até ele se tornar Um rio Águas Que limpam Depois a gente vai ver isso Águas que purificam Que curam Muitas pessoas Só conseguem enxergar Essa água aqui E esse rio Ou seja Quando já está Um rio Mas já tem Muita água E ela olha Assim Uau Esse é o rio de Deus E Tipo E se afoga Sem 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 Enfimimento Sem conhecimento Se afundam Se perdem Não começaram Talvez como Deus Queria que elas Começassem Deus quer que você Entenda O início das coisas O porquê das coisas Amém Aí que entra a consciência Tem que se começar Pelo veio Pela nascente Aquela nascente Que mal Dá pra perceber O anjo levou ele lá E mostrou a água Mostrou Tá saindo daqui Olha da onde Tá começando Da onde Está saindo Talvez coisas Fáceis De ignorar Talvez Coisas Que acontecem E eu não vejo Você não vê Fácil de ignorar Não ignore As coisas Pequenas Que Deus tem feito Na sua vida Ou as coisas Que nem parecem Ser coisas De Deus Às vezes tem coisas Tem lutas Tem situações Que acontecem Na nossa vida Não Isso não pode ser Nada de Deus Mas todas as coisas Alternam Para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que foram Escolhidos Com propósito Amém Então vamos Sabe Tudo tem algo Então vamos começar A caminhar Daí Desse veio de água Sabe o que pode ser Esse veio de água Uma visão Pode ser uma palavra Uma pregação Que você ouviu Algo já há anos Que ficou assim Deus falando No seu coração Parece algo Pequeno demais Uma profecia Do Senhor Um sonho Uma manifestação Do Espírito Santo Uma canção Uma música Que entrou E o Senhor Começou a falar com você Um riff A sede Por fazer a vontade De Deus Que está no seu coração O inconformismo Que às vezes você fala Puxa Eu sou um cara Muito inconformado Deus quer usar Esse inconformismo Amém? Ah Eu não Estou inconformado Com tudo O Senhor Quer direcionar Esse inconformismo Para Ele Às vezes pode parecer Algo realmente Imperceptível Deixa o anjo Do Senhor Te levar Amém? Olha assim Senhor Eu quero Eu quero sentir A Tua mão Me guiando Eu não quero andar Pelos meus próprios pés Pela minha própria cabeça Ore sempre assim Eu quero que Tu Me guies Mas abre bem o ouvido Abre bem o sentimento Amém? Porque Você ora É aquela história De dar a direção Para o Senhor E depois fala Vira a esquerda Vira a direita Não, para Freia Agora não Está rápido demais Nenhum motorista Gosta disso Não é verdade? Alguém está Do lado do motorista Vira a direita Vira a esquerda Não, para Cuidado O faraão O que o motorista Vai falar? Dirige você Com Deus É a mesma coisa Vamos entregar Para Ele E se possível Vai lá para o branco de trás Fica tranquilo Ele sabe o caminho Ele sabe os perigos Ele sabe Os sofrimentos Ele sabe Os perrengues Ele sabe tudo Ele sabe tudo O Senhor Ele passou coisas Lutas que nós passamos E lutas piores Que nós passamos Aqui Como homem Amém? Ele sabe exatamente Ele fala com propriedade Ele sabe realmente O que você está passando Então Sabe É mesmo que Esse O que está acontecendo Na sua vida Que você sente Deus Tentando te levar Tentando te Motivar Tentando te dar Um pouquinho de força Que seja E talvez Talvez é um veinho De água Só Sabe Não olhe Não olhe para isso Com menos preso Não Não Sabe É Isso aí é o rio de Deus Esse é o meu chamado Olha só Olha só o chamado Daquele irmão Aquele irmão Uau Olha A loca Aquela igreja Uau Aquele ministério Você fica olhando Para lá Para cá Para cá E Deus está fazendo Você ver Um início Que é um rio É um veio de água Mas é É um rio do Senhor Na sua vida Amém? É pouquinho É só um veio de água Mas você precisa Ir em frente Ir em frente Do começo Amém? Do começo Tem gente que já quer chegar Com tudo pronto Né? Sabe aquelas pessoas Que já chegam na hora do almoço Né? Olha aí Já está orrando na mesa Ô cavalo bom Né? Assim que falava Entendeu? Já chega na hora Ah, olha Ele já está pronto Já pintou Já Ô legal Entendeu? Aí já chega na hora certa Na hora Que já está tudo pronto Mas o Senhor Quer que você Vá desde o começo Para você entender Para você Ter isso Como convicção Na sua vida Sabe acreditar Crer Mas também Ter essa verdade Do Senhor Depois Né? O Ezequiel Foi Continuou olhando E foi Né? E foi Continuou indo Ali Para Naqueles Quinhentos metros Né? Puxa Quinhentos metros Eu caminhei Quinhentos metros Não sei quinhentos metros O que pode simbolizar Na sua vida Na minha vida Acho que foi anos Esses quinhentos metros Aí Puxa vida Tudo isso E mal molha Os meus pés Né? Quinhentos metros Caminhei Caminhou Isso é o rio Uau Tibum Vou bater a cara Na pedra Aqui Né? Puxa Que rio Do Senhor Né? Dei meu sangue Para chegar até aqui E é o satanás Tentando você Né? Falou Ó Que rio é esse? Isso é rio? Né? Isso é uma poça Isso é um Isso é um Molhadinho Só Para com isso Tem gente Que não consegue Sair desses primeiros Quinhentos metros Tá vendo? Não consegue Começou Mas aí vê Não sai Parece que Né? Não acontece E aqueles quinhentos metros Não acaba nunca mais E aí em vez De continuar andando O Ezequiel Para ele ver o rio Ele tinha que continuar Andando Amém? Você precisa continuar Amém? Mesmo que você não esteja Vendo nada Que você olhe para Para essa aguinha Esse molhadinho E fala Esse é o rio do Senhor Acredite Acredite Sabe? Eu quero ler um versículo aqui Zacarias 4 Versículo 9 e 10 É um pouco difícil Zacarias Se for difícil Para você achar Só preste atenção Ezequiel É Zacarias 4 9 e 10 Diz assim Ele disse Zorobabel Pôs o alicerce Deste templo Ou seja Começou A construção E ele mesmo Vai terminar A construção Quando isso acontecer O povo saberá Que eu O Senhor Todo-Poderoso Enviei você Para falar a eles Versículo 10 E os que não Deram valor A um começo Tão humilde Vão ficar alegres Quando virem Zorobabel Terminando A construção E os que não Deram valor A um começo Tão humilde Vão ficar alegres Aí é fácil Aí é fácil Ficar alegre Ah Que legal Deu certo Esse ministério Deu certo A sua vida Deu certo Essa situação No seu trabalho Deu certo Que legal Irmão Deus quer que você Fique alegre No começo Deus quer que você Dê valor Aos pequenos Começos De Deus Na sua vida As pequenas Movimentações Na sua vida As pequenas Coisas Que Deus faz Na sua vida Deus chega lá Na sua vida E tira Algo Aí você Aí você Não O que Deus tirou De mim Ah Deus tirou Algo Que era eu Que era meu Deus tira De mim Tira de você O que Tem que tirar Então deixa ele tirar Às vezes Isso já é O veio de água Te guiando Te mostrando Amém Com Deus Não tem prejuízo Você pode falar isso comigo Eu quero Quero falar isso Amém Vamos falar Eu Fala assim Com Deus Não existe Prejuízo Não é maravilhoso isso? Comigo você pode ter prejuízo Com o irmão ali Com o outro Com o seu patrão Com o seu inquilino Com o seu É Com o seu companheiro Mas com Deus Não tem Prejuízo Amém? Não tem prejuízo Então vamos valorizar O que ele faz O jeito que ele faz Porque senão Você vai ficar Nesses 500 metros Você quer sair Nesses 500 metros? Amém? Porque senão Você vai ficar ali E fica meio Que se sentindo Meio bobo Sabe? O diabo faz você Se sentir meio bobo Sabe? Em acreditar Que aquilo é um rio Ele fala Não, isso não é um rio Olha bem Olha bem Para a sua vida Sabe que o satanês Adore falar assim Olha bem Para a sua vida Olha bem Para o seu bolso Olha bem Para a sua conta Olha bem Para o seu lado Olha bem Olha bem Para a sua casa Ele fica fazendo Cair umas fichas Erradas na sua vida Ele gosta de trabalhar Na? Na mente Não deixe Que isso aconteça Você amém? Vamos sair desses 500 metros Não fica ali Não continue Para frente Em frente Né? Ah, mas já estou tirando O meu parado da minha cara Sabe? Se eu for mais para frente Eu não vou aguentar A zombaria Né? Quando eu venho para a igreja Ela vai para a igreja dos loucos Né? E aí? Aí quando eu volto E aí? Voltou muito abençoado Ora aqui Para chover dinheiro Ora aqui Para ter comida Ora, olha aí E você vai dormir Envergonhado E não tem coragem De jantar Né? Vamos sair desses 500 metros Amém! Essa aguinha aí Que fica É só continuar andando É só continuar em frente Mais 500 Vamos deixar o anjo Para a gente aí? O anjo aqui Que mede Vamos? Amém! Versículo 4 Mais 500 metros E as águas Vamos lá Vamos ler Mediu mais mil Cômodos E me fez passar Pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos Tem gente que talvez Já chegou aqui Nesses mil metros Né? Puxa! Não é que o rio está crescendo mesmo? Não é que existe mesmo? Mil? Mas já está no joelho Já está no joelho Sabe aquela piscina de Acapulco Lá do Do Chávez? Mais ou menos Daquele jeito Já dá para nadar Já dá para se afogar Dá para se afogar Aqui O rio está crescendo Depois de mil metros Talvez você comece A acreditar um pouco mais Né? Essa é a fase Mas sabia que essa é a fase crítica? Talvez mais crítica Que a dos 500 metros? Puxa! Eu pensei que Deus Tinha mais para mim Paralelo Deus Vai assim mesmo Porque você acha que é aquilo Acabou Acabou Já é um rio É um rio Não dá nem para ver o fim dele Mas é aquele rio que Né? Que aparentemente Só te dá ali Pelos joelhos Mil metros Né? E aí você se torna Um crente Mil metros rasos Né? E não sai dali Fica Sabe o que é? Ficar cansado Acomodado Satisfeito da Silva Tem algum irmão Silvei Não é nada pessoal Entendeu? Fica satisfeito De Souza Satisfeito Batista Sei lá Né? E aí fica por aí E não quer Sair dali Sabe? Anos de água Pelo joelho Anos de água Pelo joelho E aí você tenta nadar Sabe aquelas pessoas Que não sabem nadar E fica de joelho assim? Aí quem está vendo Olha o cara nada bem E aí você Né? Você não precisa fazer isso Você não precisa fazer isso Irmão Amém? É só continuar andando Com luta Com tripulação Com calúnia Com dinheiro Sem dinheiro Com saúde Na enfermidade É só continuar Amém? É só continuar Sabe? É só continuar É só ir em frente Pedir Pedir Sabe? Que o Senhor Venha aí Sobre a sua vida E te ajude Porque se você continuar A água vai aumentar Você vai sair Dessa estagnação aí De água pelo joelho Vamos ver o Salmo 46 Vamos lá Salmo 46 Depois a gente volta Para o Ezequiel Coloca aí o dedo No Ezequiel O folhetinho Mas vamos lá No Salmo 46 1 Para a hora de você De mim De todos nós Orarmos aqui Como salmista E falar como eles Como ele Deus é o nosso refúgio E fortaleza É onde eu me escondo E é onde eu me defendo Amém? Não importa o que está acontecendo Ele é meu refúgio Então eu vou correr para quem? Para Deus Em oração Em clamor Senhor Tu sabes o que eu estou passando Então ó Você vai se refugiar nele Amém? É nele que nós temos Que se refugiar Não é mordendo o travesseiro Não é Ficar se lamentando Murmurando Falando Fala com ele Domingo passado Domingo retratado Todo domingo Mas fala isso Quando você ora Para o Senhor E fala os seus limites Fala As suas incredulidades Ou fala o que você crê O que você não crê Você não está murmurando Você está Abrindo o seu coração Para ele Amém? Agora quando você fica falando Para a esquerda Para a direita Para as pessoas ouvirem Isso é murmuração Isso não vai agradar ao Senhor Abre o seu coração Para o Senhor Ele é o seu refúgio Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na hora Das tribulações Na hora da angústia Na hora das dificuldades Socorro Ausente Presente Amém? Deus parece que nunca está Quando eu preciso Ele está aí do seu lado Mesmo que você o ignore Ele está do seu lado Porque se ele não tivesse Ó Já tinha acabado Amém? Já era Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se transtorne E os montes Se abalem No seio dos mares Amém? Aconteça o que acontecer Aconteça Amém? Isso quer dizer Traduzindo aqui Para os nossos dias Aconteça o que acontecer Ainda que as águas tumultuem Espumegem Na sua flui Os montes se estremeçam Ó Começa Tremor Terremoto Para todo lado Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Amém? Existe um rio Que sai dele Na sua vida Para você caminhar Para você nadar Deus está no meio dela Desse rio Jamais será abalada Deus ajudará Desde Antes Amanhã Vamos Vamos tomar esse salmo Para a nossa vida E vamos em frente Amém? O tempo da dúvida Tem que ser deixado hoje Vamos parar de duvidar? Vamos parar de Sabe? De questionar Vamos apenas ir em frente Sabe? Ó Eu decido parar de questionar Eu vou em frente Amém? É uma decisão do Senhor Para a sua vida Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Aí tem uma lista Dos dez porquês O Senhor falou outro dia aí Vamos trocar os porquês Pelos para quê? Deus tem um para quê Para cada situação Amém? Então vamos em frente Vamos decidir isso Né? Bem-aventurado Os que não viram Creram Lá em João 20, 29 Tem essa palavra Bem-aventurado Mais bem Com sucesso Bem-aventurado Pegar um sucesso Aqueles que não viram E creram Mas Se eu continuar Esse rio Não vai ficar muito fundo Será que eu vou saber lidar Com esse rio? Será que eu vou saber lidar Com essa situação? Hoje o Senhor Quer que você Ultrapasse Ultrapasse Esse desconhecido Vamos lá Versículo 4 Vamos voltar para o Ezequiel Ezequiel 47 Versículo 4 Parte B Mediu mais mil E me fez passar Pelas águas Águas que já me davam Pelos Lombos Né? Água Que me dão pelos lombos Puxa Eu nunca vi um rio desse Né? Eu nunca Estive Em uma situação Dessa Deus já está te mostrando Esse É o meu rio Já dá pra Já dá pra nadar Amém? Já dá mesmo pra nadar Já dá pra aprender a nadar Já dá Mas eu não sei O Senhor não chama Preparados Mas Ele prepara Aquele que Chama Que Ele escolhe Amém? Ele não fica selecionando Ah, você está bem preparadinho Você também Ou você Ele não é assim Entendeu? Ele chama Ele escolhe E depois vai vindo a preparação Vai te dando as armas Tem armas Que você já está no meio da guerra E vai vir o inimigo E você Uau Como que eu enfrento isso? Aí quando o inimigo chega Cai a arma na sua mão Amém? Mas é necessário fé É necessário você ir pra cima Na hora certa Vai vir na sua mão Vai vir a resposta Vai vir a solução Ele não manda ninguém Pra guerra Sem armas Mesmo que seja na última hora A arma vai vir na sua mão A posição A palavra Que tem que sair da sua boca O jeito que você tem que encarar aquilo Vai vir naquele momento Naquele momento vai vir Então É Vai em frente Mas eu vou afundar Você acha que o Senhor te trouxe até aqui Pra você afundar? Tanta luta Tanta prova Tanto questionamento Tanta Você vale mais que o mundo todo, meu irmão? Ah, mas Eu não tenho coragem de encarar Eu não tenho coragem de Enfrentar Eu não tenho coragem de O Senhor Te ama Mesmo que alguém não te ame Que pessoas não te entendam O que O mundo O mundo não me merece Deus te ama Amém? Deus te ama Deus te quer Deus quer você Ele não desiste Então Ele está aí E Ele vai fazer você nadar nesse rio Você tem que aprender Vai aprender Amém? Vai aprender Sabe? Ah, mas então Não dá sempre Você pôr aquela boinha Assim pra garantir mais Aí, é Uma boinha De girafinha De boizinho De Não lembro agora Jacaré Aquelas boinhas Bem legalzinhas Sabia que Os servos do Senhor As garantias deles são A garantia do servo do Senhor É Deus E nós não precisamos De garantias Humanas Amém? Ah, mas eu quero garantias Ó Senhor, ó Se eu largar Isso Eu quero já garantido Eu quero um contrato assinado Por Deus e os homens E vai dar tudo certo Porque se eu Eu sou uma pessoa assim Bem precavida Bem segura Então volta lá Para os 500 primeiros metros Eu quero passar Dos 500 Dos mil Dos dois mil Onde Deus quiser Amém? Amém? Ah, eu nasci assim Vou morrer assim Eu sou assim mesmo E Deus pode transformar Amém? Deus pode transformar você Em algo melhor Em alguém melhor Ele transformou a minha vida Continua transformando todo dia Vai transformar a sua também Amém? Então vamos continuar Entendeu? É continuar É ir em frente Não desistir Não parar Tem que continuar andando Chorando Andando Semeando Você vai voltar com os molhos Com os frutos Amém? É isso que o Senhor Está te falando hoje Continue Continue Versículo 5 Vamos lá Ver o que aconteceu Mediu ainda outros mil E era já um rio Que não podia atravessar Porque as águas Haviam crescido Águas que deviam passar a nada O rio pelo qual Não se podia Mais passar Hora Hora De nadar Hora de mergulhar Momento De não estar parado Nunca mais Amém? Não aguento mais ficar parado Não aguento mais ficar Então é a hora de não parar mais Anda, para Aí acontece e desacontece Aí vem uma bênção Trinta lutas Aí vem duas bênçãos Cinquenta lutas As lutas vão continuar Amém? Mas você vai vencendo Uma por uma Amém? Mas eu tenho que fazer isso e isso E é tanta coisa Faça tudo ao mesmo tempo O Senhor vai dar Faça para você fazer Ah, mas se eu trabalho Eu não estudo Se eu estudo Eu não trabalho Se eu trabalho Eu não vou para a igreja Se eu vou para a igreja Eu não estudo Se eu namoro Eu falo de ir na igreja Se eu vou para a igreja Eu não morro solteiro Se eu não sei o que Mas irmão Vamos acordar aí Que negócio Que só faz uma coisa Vamos abrir essa mente Abrir esse coração Você pode fazer muito mais Você pode ser muito mais Pode ir muito mais adiante Muito mais além Que coisa limitada Que coisa limitada é essa Ah, mas se eu toco Eu não canto Se eu canto Eu não toco Se é só você Que tem para tocar E cantar Toca e canta E ainda Põe o pandeiro no pé Assim Amém? Ué Ah, porque não tem Não importa Faça você mesmo Não tem quem faça Irmão Vá em frente Se você se calar As pedras vão começar A falar As pedras falantes Amém? Então vamos em frente Vamos continuar Vamos Sabe Nunca mais está estagnado O Senhor vai te dar Essa graça De saber administrar Saber que Deus é a tua força Saber que vale a pena Viver para Ele Saber que Com todo esse Monte de situações Dos quinhentos Dos mil Dos mil e quinhentos metros Aí Você adquiriu Experiência Amém? Você passou Daquela Daquele momento Que Uau Não vai dar em nada Depois estava Nadando num rio Que só dava pelo joelho E se machucou Todo Todo arranhado Todo sangrando Daí o rio Para você nadar Só precisa continuar Mas eu sou pecador Eu tenho falhas Eu tenho vícios Eu tenho Todos pecaram Destituídos Estão Glória a Deus Glória a Deus Todo dia Todo dia Nós precisamos Nos render ao Senhor Todo dia Nós precisamos reconhecer Nossos erros Nossos pecados E falar Senhor Que o teu sangue Me purifique Amém? Todos os dias Todos os dias O Senhor O Senhor quer que você Chegue lá no final Lá no rio Que está bem Legal E olha o que acontece Versículo 6 Nadando Mergulhando Sabe quando você Não sabe nadar E você vê aquele cara Que Pum De pum E depois de 5 minutos Ele sai assim Você fica assim Uau Impossível isso Né? Aí você fica treinando Não consigo Não tem jeito Tem Deus é que te criou Ele que te escolheu Para isso Meu irmão Ele vai te ensinar Você a nadar Bom Aí você Creu Creu É Acreditou Se jogou Tá Viu Tá mergulhando Tá Dando pirueta Tá Rápido Aí Olha só o que o anjo faz Olha lá Versículo 6 E me disse Viste isso Filho do homem Então me levou E me tornou Trazer a margem Do rio Levou Voltou tudo Voltou tudo Foi lá pro começo Do rio de novo Voltou lá pro começo Isaías 51 1 Abre aí a palavra do Senhor Isaías 51 1 Ouvi-me vós que seguís a justiça Que seguís o que é correto Ouvi-me vós que seguís a justiça Que quer o certo Você quer o certo? Amém? Ouvi-me vós Você que quer o certo Os que buscais o Senhor Olhai para a rocha De onde fostes Cortados E para a caverna do poço De onde fostes Cavados Lá pro início Amém? Ah, você já é um diamante Você já é uma pedra Né? Uma esmeralda Um, sei lá Um, sei lá Um, sei lá Copásio Sei lá o que Qual aquela pedra De pretinho O que é? Ônix Você já está brilhando Olha que lindo que eu sou Olha pra pedra De onde você foi cavado Você foi cavado Sabia? Amém? Você foi transformado Você não nasceu assim não O Senhor morreu pela sua vida Você foi transformado pelo sangue dele Amém? Amém? Olha pra pedra Que você foi cavado Volta lá e olha Puxa Foi assim que Jesus me salvou Foi assim que ele me alcançou Olha como que eu era todo estranho Olha como que eu era Cheio de Agora olha Não dá nem pra crer Que foi assim Que era exatamente assim Olha pra lá Amém? Olha pro começo Olha Pra pedra que você foi cortado Pra o que Deus fez Ele levou Ezequiel Lá pro começo Lá pro início Da situação Pra você entender O milagre de Deus Na sua vida Para de menosprezar Não aconteceu nada Na minha vida Aconteceu Talvez só você não está vendo Mas aconteceu Amém? Aconteceu Aconteceu muita coisa Na sua vida Então olha Lá pra pedra Que você foi cavado Olha Cinco anos atrás Dez anos atrás Quinto Não sei Olha Amém? Olha Puxa vida Mas agora que eu cheguei lá No rio Eu vou voltar pro começo Agora que eu cheguei lá No finalzinho Versículo 7 Terminando Jânio Tendo eu voltado Chegarem essas águas Tornarão saudáveis As do mar E tudo viverá Por onde quer que passe esse rio Junto dele Se acharão pescadores E aí fala aqui Os lugares O Senhor quer que você veja Os frutos O Senhor quer que você veja Essas árvores O Senhor quer que você veja Esse resultado Por onde você passou Amém? O Senhor quer que você veja Não é algo à toa Sabe? Não é algo Só pra você É pra quem estiver Ao seu lado É pra quem for da sua família É pra quem for seu vizinho É pra quem você Encostar na rua Amém? É pras pessoas Não é só pra você Deus não fez tudo isso Só pra você É pra distribuir É frutos Fala aqui que Haviam pescadores Gente pra te ajudar Naquilo que o Senhor Entregou pra você Amém? Se creres Verás A glória de Deus O rio vai lá No mar morto O mar morto é salgado Né? Então o rio vai lá E deixa ele saudável Você passou tanta luta Tanto teste Perseverou Sendo forjado Somente pra você Não Isso vai alcançar Muita gente Muitas pessoas Família Aqueles que não creem Aqueles que duvidam Aqueles que criticam Aqueles que te ignoram Aqueles que dão crédito Aqueles que dão crédito Todos vão poder ver Esses muitos peixes Essa água transformada É água boa Vida Você foi chamado Pra levar vida Onde tem morte Em lugares onde só existe Depressão Em lugares onde só existe Tristeza Em lugares onde só existe Desesperança Cada vez mais Né? As pessoas são tomadas De desesperança Não podem acreditar em nada Não acreditam no governo Não acreditam na família Não acreditam no casamento Não acreditam em Deus Não creem nas igrejas Tudo parece que faz as pessoas Perderem esperança Você foi levado Chamado pra levar esperança Pra falar pra pessoa Não, não é assim Não é assim Você tá Você tá crendo em um rei Errado Existe outro rei Amém? Existe outro rei Como Paulo e Silas Chegavam lá em Tessalônia Existe outro rei Existe outro rei Amém? Existe outra realidade Existe outra situação O Senhor se preocupa com tudo Se preocupa com cada situação Vamos lá no versículo 12 Junto ao rio as ribanceiras De um lado e do outro Nascerá toda sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não se desfene 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 Para se comer Não fenecerá Não murchará a sua folha Nem faltará o seu fruto Nos seus meses Produzirá novos frutos Porque as suas águas saem do santuário E o seu fruto servirá De alimento E a sua folha De remédio Olha só As frutas Alimentam E as folhas Das árvores É remédio Para você E para quem Você puder alcançar Um amigo Uma palavra Que vai sair da sua boca Uma frase Que você vai escrever Lá no No Facebook Ou onde for Vai servir de remédio Amém? Vai servir de remédio Esse é o rio Que o Senhor Está te levando Esse é o rio Doze meses Na linguagem Na tradução Dos dias de hoje Fala assim Darão frutos Todos os meses Não vai ter estação É todos os meses Dando fruto Doze colheitas Por ano Eu declaro isso Com a sua vida Mas é preciso o que? Para sair lá Do início E chegar Até os dois mil metros Não parar Amém? Independente do que aconteça Não pare Não desista Não deixe de caminhar Não deixe de ir Vendo aqueles metros Sendo medidos E quando chegar lá Você pode ir E pode voltar A ráguia Ela voa bem alto Não voa? Sobe 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 E quando ela Precisa comer Ou ela Fica assim Fica picando As nuvens Como que ela faz? Ela sobe de novo Amém? Tem cristão Que está só assim Não tem coluna Mais Vertebral Que está assim Diante de Deus Vamos se humilhar Na presença de Deus Irmão Amém? Aí Dobra Dá umas estraladinhas Dobra Põe a cabeça No chão O joelho Pode ajoelhar Amém? Pode pôr Experimenta A hora Com a testa No chão O senhor Não sou nada Aí você está Por quê? Você ora assim Por quê? Por que está acontecendo isso? Deus também está chorando Com você Ele não está Ele não está Entendeu? Tendo prazer nenhum No teu sofrimento Mas tem coisas Que é necessário Que eu passe Que você passe Pra que você Chegue lá Nesse rio Amém? Vamos ficar de pé É tempo de continuar É tempo de Sabe? Falar Puxa vida Eu não quero Eu não quero Estar parado Nesses 500 metros Eu não quero Estar parado Com as águas Pelo joelho Achando que É só isso Eu não quero Eu não quero Estar parado Quando as águas Derem pelas minhas costas Eu quero chegar Nesse rio E poder voltar E ver os frutos E viver Tudo que o senhor Tem pra minha vida O senhor O senhor quer usar Cada um aqui De um jeito Especial De um jeito Diferente Usando Aquilo que ele Permitiu Que você Vivesse Ingredientes Que foram Conquistados Aí na sua infância Sua adolescência Situações Que Fortavia Sua vida Toda O senhor Vai usar Então pare De ficar Sabe? Lembrando Do passado E ficar Se martirizando Achando que foi Tudo perca de tempo Tudo o senhor Pode transformar Em bênção Em conhecimento Em experiência Em aprendizado Só basta você Olhar as coisas De maneira diferente Só basta você Falar Senhor Usa Eu quero viver Essa palavra Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A ti Daqueles que foram Chamados com propósito Meu irmão Você foi chamado Com o propósito De levar luz De levar vida A essas pessoas Levar vida Ao mar morto Deixar essas águas Purificadas Entrarem Onde Deus Quer que entre Somos poucas pessoas Aqui Mas o senhor Quer usar Em variadas Situações Com a sua habilidade Com os dons Que ele te entregou Com os talentos Que ele te entregou Pare de aceitar Para de aceitar Essa zombaria Do diabo Dessa mentira De falar Que não vale a pena Que não vai dar em nada Saia desses 500 metros Saia desses mil metros Dessa água Pelo joelho Saia disso Para de se machucar O senhor não quer mais Que a obra dele te machuque O senhor não quer mais Que a fé Te machuque A fé é um escudo As lutas vão continuar As lanças Os dardos Mas nós podemos apagar Esses dardos Você que quer Independente do que esteja acontecendo Na sua vida Existem pessoas aqui Passando lutas Incríveis Independente Somos hoje Deixar o anjo medir O que ele quiser A distância que ele quiser Você só precisa entender Que da onde você está Até o final Quanto mais você andar Mais você vai ver A mão de Deus Na sua vida Mais você vai ver Esse rio crescer E a dúvida Vai ser trocada Pela certeza A dúvida vai ser trocada Pela certeza Levanta a sua mão Fala assim comigo Senhor Eu quero Andar Eu quero ir em frente Toda incratulidade Que todos os dias Tentam Minha consciência Toda incratulidade Que fica aqui Que fica aqui Na minha mente Martelando Me interrogando Zombando Me fazendo Pensar Pensar E depois duvidar Fora Da minha mente Fora Do meu coração Nesse dia Nesse dia Eu quero declarar Senhor A despeito De qualquer coisa Eu quero ir Em frente Eu quero Cumprir A missão Eu quero Entrar na batalha Depois Guardar Pé Senhor Nesse dia Eu quero Seguir Esse Veio de água Mesmo que seja Pouquinho Eu quero Acreditar Que esse É o rio Do Senhor Na minha vida Nesse dia Eu declaro Que a incredulidade Saia Da minha mente Do meu coração Eu quero Acreditar Senhor Eu quero Ter esperança Em Ti Em Ti O meu negócio O meu pacto É contigo Jesus Cristo Amém Aleluia Aleluia Senhor Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Senhor O nosso negócio É contigo Foi tu Que nos escolheste Foi tu Que foi lá E alcançou Cada um desses Pequeninos Senhor Eu declaro Força Pra sua vida Hoje Meu irmão Eu declaro Ousadia Eu declaro Armas Novas Eu declaro Que essa voz De desistência Seja repreendida De ser ouvido Agora Em nome de Jesus Esse excesso De questionamento Saia da sua mente Essa dúvida Em cima de dúvidas Saia Saia agora Em nome de Jesus Pai de desprezar Pai de desprezar O que Deus Está fazendo Agora Na sua vida Pare Não Eu vou desistir Eu vou parar Não Não faça isso Vamos adiante Vamos adiante Feche seus olhos Um pouquinho mais Só um pouquinho Você que veio aqui Eu quero fazer uma pergunta Você que veio aqui Pela primeira vez Segunda Terceira Não sei Você que Sentiu que essa palavra Falou com você Você que Quer hoje Seguir esse veio de água Não é seguir um ovel Seguir uma religião Seguir uma igreja Não é nada disso Você que quer seguir Jesus Para valer Mesmo que não pareça Jesus Tantos não creram em Jesus Porque ele não se parecia a Jesus Não se parecia a Messias Não se parecia ao rei dos reis Mas ele era Ele é Pode ser que Você estava nesse lugar Simples Com essas pessoas Simples E é difícil acreditar Que Tudo isso Que está sendo falado É verdade Tire a prova Abre o seu coração Hoje Então você que veio aqui Primeira vez Segunda Terceira Tire a prova Hoje E fala Senhor Eu quero Me jogar nas tuas mãos De verdade Eu quero Senhor Ir adiante Eu quero Eu quero ver Senhor Algo Como eu nunca vi Eu não quero mais Estar lá Com as águas Só pelos tornozelos Eu quero Realmente Te conhecer Para valer Você que está longe Você que está longe Talvez você já estava lá nadando Desistiu Porque pensou que a água ia te afogar Que ia te Você ia morrer afogado Ali naquela situação Alguém te decepcionou Alguém te escandalizou Alguém te Passou para trás Esse alguém Você que quer Realmente Realmente agora Fala Senhor Eu estou contigo De uma maneira Como eu nunca estive Eu quero Estar contigo Isso vai acontecer Existe Existe alguém Levante a sua mão Onde você estiver Levante Sem Amém Amém Sem Sem nenhum Tipo de constrangimento Levante a sua mão Você que quer Realmente falar Assim Olha Eu Eu quero Eu quero experimentar isso Mais alguém Amém Lá atrás Aproveita esse momento Aproveita esse momento Aproveita esse momento Siga essa água Água do Senhor Eu quero lá Para você que levantou a mão Vem aqui na frente Por favor Vem aqui na frente Amém Vem aqui na frente Não tenha Não tenha receio Não tenha medo Amém Vem aqui na frente Se você não Não levantou a mão Mas quer vir aqui na frente Vem Eu quero Eu quero Eu vou por você Vamos aqui Juntos Vamos aqui juntos É Reconhecer Que dependemos Dele E que mesmo Tendo Uma lista De erros Ele não está nem aí O sangue dele Te limpa de tudo O sangue dele Se deixa assim Ó Ok Só basta você falar Eu quero Eu me arrependo Eu Eu quero voltar Ao começo Eu quero Eu quero ver O que aconteceu O nosso Deus É poderoso Pra Te fazer você Nadar E depois voltar Pro começo Depois de nadar E voltar pro começo Isso não é prejuízo Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Às vezes Com as experiências Com as lutas Com a A gente pensa que É um colecionador De prejuízos O Senhor quer transformar Todos os prejuízos Em bênçãos Todos os prejuízos Em experiências Acumuladas Em fatores Que te levarão Ao que Ele quer Pra tua vida Levanta a mão aqui Pra frente Igreja Por favor Vocês que vieram Aqui na frente Fala assim Comigo Deixa Deixa eu sair Lá de dentro Ó Vocês não estão Diante de homem Não Vocês estão Diante do Espírito Santo Eu apenas aqui Sou uma ferramenta Fala assim Deixa eu sair Lá de dentro É importante Que saia Pela sua boca Fala assim Jesus Nesse momento Eu abro A minha boca E declaro Tu és O meu Senhor Tu és Aquele Que eu posso Confiar Nesse dia Eu declaro Que todos Todas As situações Da minha vida Hoje De alguma maneira De alguma forma Tu transforme Em bênçãos Eu não mais Eu não mais Eu não mais Deixarei Em nenhuma situação Da minha vida Me acuso Me martirizo Venha 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 Como algo Fluminando A minha consciência A minha mente Porque eu declaro Hoje Que nenhuma Uma acusação Para os que estão Estão em Cristo Jesus Eu estou Em Cristo Jesus E nesse momento Tanto é claro Eu vou Adiante Independente Do que esteja acontecendo Eu vou adiante Em nome De Jesus Cristo Amém Aleluia Glória a ti Senhor Deus te abençoe Meu nome Deixa o nome aqui Com razão Quem nunca deixou o nome Deixa o nome aqui Com razão Deus te abençoe Querida Deus te abençoe Meu irmão Deus te abençoe Deus te abençoe Enquanto eles vão ali Feche os seus olhos Eu não posso Eu não posso ir embora O Senhor está falando Aqui no meu coração E se eu não falar Isso vai Né Pesar sobre a procuração Minha mente Então feche os seus olhos Mais uma vez Você que está passando Uma Uma situação Uma luta Uma dificuldade Porque o que você ouviu O Senhor falando Com você hoje Você não consegue Ter força Você ainda continua Se sentindo muito fraco Eu quero Em nome de Jesus Ungir a sua vida Quebrar esse jogo De limite Essa roupa Cansada Ou seja Manchada De sangue Da batalha Do parro Daquela Sabe Daquela poça Que você Enfrentou Os inimigos Você enfrentou Você mesmo Talvez Eu quero Orar por você Então vem aqui Chega aqui Encosta aqui Rapidinho Antes da gente ir embora Você que Não sabe Dar as respostas Para os questionamentos Que estão te fazendo São muitas perguntas Aí você parece Que vai pirar Vem aqui na frente Aí você puxa Mas eu não sei Eu não sei o que falar Eu não sei o que fazer Eu não sei Como falar Eu não sei O Senhor É quem te justifica Meu irmão Você tem um advogado Que você pode ficar Calado Parado E ele vai lá E fala Ele vai lá E age Ele vai lá E te defende Ele vai lá E mexe Céus e terra Por você Sabia Você não está Sozinho Tire essa Encrenca da sua cabeça Você não está Sozinho O Senhor Ele vai te dar Força É isso Que ele quer Você admitir Que precisa dele Não Para ele Precisa de mim Não Ele é seu pai Um pai Que te ama Um pai Que quer o seu melhor Eu quero ungir sua vida Por favor Pai amado Eu quero declarar Tua força Sobre os Teus guerreiros Aqui Senhor Eu não sei Quais as lutas Que cada um deles Tem passão Mas essa unção Quebra O julgo Quebra o peso Dessas lutas Você que está aí Quer dizer Por favor Me ajude em oração Eu declaro o Senhor A unção Sobre os Teus servos Força do Senhor Força do Senhor Armatura nova Venha Senhor Com palavra Venha Senhor Com entendimento Com conhecimento Tudo que Tu queres Senhor Abra Porque o rio É fundo É longo É maravilhoso Bom Senhor Eu declaro a Tua força Eu unjo o Senhor E quebro Tudo que pesa Em nome de Jesus Cristo Eu declaro a Tua função Senhor Eu declaro hoje Senhor Que todo julgo é quebrado Em nome de Jesus Toda lista De tentativas Frustradas Frustradas Eu rasgo em nome de Jesus Cristo Eu declaro Que você é bem-aventurado Porque continua crendo Continua acreditando E eu declaro que o Senhor Te levante em poder Que o Senhor Te levante a ousadia Que da Tua boca Saia Essa Essa Pira Saia Abre Canderas Essa palavra Que vai até o mar morto E transforma Senhor Eu declaro força Para os Teus servos Senhor Eu declaro Senhor Que a solução Quebre todo julgo Quebre todo julgo Toda impossibilidade Senhor Eu declaro agora Quebrada Anulada Eu declaro a Tua força Eu declaro a Tua força Agora Em nome de Jesus Cristo Ah Senhor A força Levanta a cabeça Da Tua cérebro Ah Senhor Força redobrada Eu declaro que Nenhuma infernidade Poderá Te parar Nenhum limite Poderá Te parar Eu declaro agora A cura do Senhor Eu declaro agora Que o fogo Venha Eu recanto Anuladas Entre pelas Tuas veias Shurecanta Anuladas Vá até o Teu coração E eu declaro a cura do Senhor Seja curada agora Shurecanta Anuladas Vidas Tua família Quero ser transformada A ser transformada Shurecanta Declare a Tua força Declare o Senhor Nesse momento As Tuas asas Para que Ele Não Oh Senhor Não se limite A andar Em nome de Jesus Vai De longe A Tua serva E declaro Força A força A força que só Tu O criaste Necessário Nesse lugar E eu declaro agora Senhor Faça-o ver Faça-o sentir Faça diante De todo Esse povo Senhor Ou recanto Anuladas Ser usado Como Tu Queres Que nem Ele Imagina Em nome de Jesus De que os frutos Os frutos Cheguem Um a um Diante Dele Um a um Em nome de Jesus Vidas Vidas Em nome de Jesus Cristo Eu declaro a Tua força Senhor Para o Teu servo Decaro o Senhor Que A acusação A situação Que vem Sobre os Seus ombros Não mais Esteja na Sua mente Em nome de Jesus Eis que faço nova Todas as coisas Todas as coisas Senhor Jesus Eu declaro agora Que o Seu coração Seja brindado Vem agora Com armadura Sobre o Teu coração Antes Cura a ferida Cura a palavra Que magoou Cura a humilhação Cura a sentença Tira a sentença E ó Senhor Vem agora Com Tua armadura Em nome de Jesus Senhor Eu declaro força Para Tua serva Eu declaro o Senhor Mais uma vez Ela está aqui Diante do Rei De Sua vida Aquele que a chamou Das trevas Para a luz Aquele Que é o único Que é motivo Mundo ela viver Eu declaro agora Senhor Da força Da força Senhor A essa vida Em nome de Jesus Da Tua honra Senhor Jesus Eu declaro as forças Para o Teu servo Eu declaro agora Senhor Que Ele deixe Para trás Tudo aquilo Que ameaçou Fazendo parar E que Ele veja O que Tu queres Para Ele Senhor 100% Em nome de Jesus Tem alguma pessoa Que não foi ungida Por favor Senhor Jesus Eu quero declarar a força Para o Teu varão Para o Teu servo Senhor Ah Jesus amado Tu és um Deus Que se alegra Quando reconhecemos Que necessitamos Da Tua força Da Tua ajuda E eu declaro agora Essa ajuda Venha Abundante Naquilo que Ele precisa Daquilo que Ele sabe E naquilo que Ele não sabe Independente Das batalhas Que virão Das batalhas Que estão Eu declaro Senhor As armas necessárias E a força Necessária Em nome de Jesus Cristo Eu declaro agora Sabe-te Que venha do Senhor Em nome de Jesus Toma igreja Não aguante a mão Fala assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nós dependemos 100% De Ti Nós dependemos Da Tua palavra Para isso meu irmão Quando a pessoa Declara Que depende Do comando Quando a pessoa Declara Eu dependo Do Tua comando Eu dependo Da Tua palavra Como Pedro Que pescava Pescava E não dava nada Não dava nem um peixe Mas quando o mestre falou Joga-lhe a rede Desse lado Pedro disse Sobre a Tua palavra Eu vou lançar a rede Porque eu já tentei Um montão de vezes E não deu nada Mas sobre Tua palavra Eu lançarei a rede Quando ele fez isso Ele não conseguia Tirar aquela rede De dentro Do mar Porque vieram Muitos peixes E quando você Pode falar agora Essa palavra Fale com ousadia Sobre a palavra Do Senhor Essa palavra Que eles estão falando André Vai em frente Eu quero declarar Essa palavra Sobre essa palavra Eu vou em frente Sobre essa palavra Eu continuarei Sobre essa palavra Tão difícil De acreditar Eu Vou em frente Amém? Aí atrás Aqui na frente Para isso Fala comigo Sobre Tua palavra Eu irei Sobre Tua palavra Mestre Rei Jesus Sobre Tua palavra Eu irei Adiante Em nome De Jesus Amém? Aleluia Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Uma semana abençada Uma semana Com a palavra Do Senhor Que Deus te abençoe A igreja Vamos louvar a Ele Com alegria Eu irei Não, não, não. Música 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 Música